nova figurinha do instagram a gente vai ver o que significa nesse vídeo pessoal então o primeiro passo é você está entrando aí no seu instagram e vamos aqui pessoal um botãozinho mais e vamos aqui em story e aqui pessoal você vai selecionar uma foto aqui eu vou colocar um amigo aqui como exemplo a fazer o vídeo aqui rapidinho pra vocês e eu vou aquela parte de figurinhas e aqui também para chegar em destaque ó essa figurinha aqui que é year of the tiger né então você vai pode clicar aqui ó e pode selecionar qualquer uma das três pessoal qualquer uma dessas três você pode selecionar colocar no seu story tá vendo eu já seleciono essa aqui entendeu e aqui pessoal só você criar seu story ó e já foi já tá vendo bom pessoal isso aqui é uma homenagem aqui né que tanto o instagram google né tá fazendo o ano do tigre né vou aqui para vocês rapidinho tá vendo já foi criada é bem simples bem fácil de criar é uma história normal e escolher a figurinha a gente vai clicar aqui ó year of the tiger né tá vendo pessoal e aqui já diz ó o tigre né é um dos animais do ciclo de 12 anos que aparece no zodíaco né da astrologia chinesa tá vendo pessoal aqui ó tá vendo aqui até no google tá se comemorando então a cada 12 anos né no zodíaco da astrologia chinesa é comemorado né né esse né esse ciclo é do tigre então em homenagem né o instagram trocou essa figurinha aí do tigre que vai acontecer a última vez que aconteceu foi em 2010 né aqui ó em 2010 e agora vamos para o ano de 2022 tá vendo aqui ó foi 2010 e 2022 e por isso então a homenagem é só isso pessoal é bem simples e bem fácil então isso é o que significa curtir o vídeo deixa o like e inscreva no canal tchau e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau